Essa aqui é a abertura da segunda, tá? É que, tipo, nós estamos no segundo dia aqui. É, no segundo dia? Cá mesmo a roupa? Cá mesmo a roupa? Estamos fedendo, hein? Calma, calma. Tá ruim, tá ruim, tá ruim! Caralho! Chupou o chumaco dele! Mano, eu consegui tirar ele, mano! Cara, ainda bem que tá cheirosinho. Tá cheirosinho. Eu fiquei mó boniado de estar ruim, mano. Ô, foi mal, mano. Eu tirei ele assim, ó. Que coisa gostosa, né, gente? Ah, tudo bem, mano. Pera aí. Fala, galera! Como é que vocês estão? Um vídeo não foi o suficiente para as diversões aqui. Então, por isso, a gente quis continuar. Vambora, vamos brincar? Vamos curtir? Tem mais coisas aí. Mano, ele tem o golpe da narina no sovaco. O cara tem tesão de sovaco, caralho! Cheira dele. Deixa ele cheirar sozão. Vamos ver quanto agulhante é. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não, não. Quem quer ir no parquinho pôndedo aqui? Imagina um monte de gente olhando essa cena. Os caras cheirando sovaco. Quem quer ir no parquinho pôndedo aqui? E já vai fechar. A Dias tá chorando. Deixa eu fazer um negócio assim. É muito ruim. Mas vai topar? De brother? O quê? Pra você ver uma parada. Que horror! Ô, ele tem umas brincadeiras... Eu me arrepiei inteiro! Eu me arrepiei inteiro! Vamos curtir? Vamos brincar? Me arrepiei inteiro! Olha aqui os... Olha o coxininho! Olha o coxininho! Não, tem. Piradas do Caribe agora. Dizem que essa aqui não é muito punk não. Ele não acha uma parada pra filmar. Mas acho que é maneiro. Tá aí, sim. Solta o sac! Solta o sac! Solta o sac! Me solta aí, não! Nossa, eu nem recebo! Deve tá difícil de enxergar, galera. Mas tá de noite, tá de noite. Vai cair! Agora é outra queda ali. Não, 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 não! Agora é uma pirata aí. Esse é o Moisés. Mas ele é o Moisés. Mas ele é o Moisés. 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 Tem muito pelo, irmão. Tá fazendo só pra ela não acertar, né? Tá bom, né, galera? Vamos tirar? Cadê o rígido? Não, não. Galera, sei lá, viado. Esse cara, né? Irmão, qual a chance de eu não levar o Pumba pra casa com verme ainda? Entendeu? Fala onde eu vou guardar. Mas aí a gente resolve outra hora isso. E quer informação, galera? Toma. Essa montanha-russa é a mais longa do parque. Quatro minutos. Quatro minutos de pura alegria e... De entretenimento, de quedas, de interações e o melhor de tudo. O quê? Felicidade. Chegamos naquele momento que a gente já andou pra caramba. Aquele momento que você passa a mão na virilha e faz assim, ó. Nossa. Pera aí, aí ele chocou o mundo. Aí você chocou o mundo. Vambora, rapaziada! Levantava! Eeeei! Eeeei! Nossa, se... Caraca, que louco, véi! Que louco, mano! Nossa! Eeeeee! Uaaaaaaah! Nossa senhora! Everybody put your hands in the air! Uaaaaaaah! Uaaaaaaaaaaah! Uaaaaaaaaah! Uuuuu! Uuuuu! Uaaaaaah! 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 Nossa senhora, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Ave Maria, José, mas que mais... A melhor sensação da minha vida, a melhor sensação da minha vida. Vertão, 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 Vertão! Mano, de verdade, muito divertido, muito legal, visual bacana, nota 10. Mó fofinha essa aí, né, velho? Fofofinha, sim, eu me senti... Mas na hora que fica tudo escuro e meio que você não sabe o que aconteceu. Ela mostra pra que que ela veio, mas ao mesmo tempo ela te dá um prazer. Desafio lançado, a gente tá aí na mais radical de todos, então esse aqui é a gente antes de ir. Qual o nome dela? Hyperspace Mountain. Hyperspace Mountain. Que nível de radicalidade a gente tá falando aí, meu? Deste parque é desse. Mortal pra trás. Espiral. Torniquete. Torniquete. É pra chocar o mundo. Um beijinho na boca. É pra chocar o mundo. Olha como nós vai estar depois. Eu tô meio zondo ainda, viado. Eu tô zoado, mano. Tipo, parece que algum valentão me pegou, tá ligado? A gente sacudiu assim, ó. E a gente jogou pra cima e pra baixo. A gente sacudiu, aí agora que eu tô... Tá bem? E ela é no escuro, mano. Ela é no escuro, gente. Ela é no escuro, gente. LED cheio de guerra, é uma guerra. É porque é no espaço, né? É no espaço, né? É com a sideral. Parece que mandar uma sacudida em nós. Nota 9. Nota 9. 9, 9, 9. Eu acho que poderia ter mais uma quedinha maior. E talvez uma área aberta. Isso que eu falo, uma área aberta pra mostrar que nós estamos muito altos, hein? E nem sempre a gente só vai em esporte radical, né? Fala aí, Natanzinho. Pra finalizar, estamos indo aqui. O cara falou pra não ir muito rápido, pra não bater em ninguém. Quer que se foda? Oi, peraí, uai, uai. Que que é esse? Tá difícil dirigir aqui, uai. Cadê os caras ali? Uai, 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 uai. Uai, 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 uai. Tu sabe brincar? Aqui é pra brincar, véi. Olha lá. A primeira coisa que o cara falou pra nós Não pode bater Os caras não sabem entender a regra Vai querer zoar Toda hora quer zoar E aí galera, eu espero que vocês estejam gostando da matéria de hoje Deixa o like E nesse clima gostoso A gente vai encerrando a matéria aqui Deixa o like Essa foi a matéria E agora é com vocês aí no estúdio Vai no freio 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 Obrigado.